Um trabalhador rural de 45 anos morreu após cair de moto em Ribanceira, no distrito de Itabajara, na zona rural de Inhapim. Que tragédia, né, gente? Segundo a polícia militar, o homem estava de moto a caminho do trabalho, olha só. Quando despencou, né, ele foi encontrado já sem vida por moradores da região que acionaram a polícia. As causas do acidente são desconhecidas, né? A polícia esteve no local e identificou traumas na cabeça da vítima. Uma pancada muito forte, né? Após o trabalho da perícia, familiares e moradores resgataram, então, o corpo com o auxílio de uma corda. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, né? Tá aí que tristeza, né? Para a turma aí do distrito de Inhapim, né?